Baixe conteúdos personalizados no meu blog, divulgue o seu canal no nosso grupo no facebook e se inscreva no meu segundo canal, links na descrição. Salve salve galera, esse é o canal Sem Vício e hoje é dia de diversão no parque, então já deixa seu like aí no vídeo e se não é inscrito se inscreve no canal. Bom galera, estamos aqui com a galerinha aqui que apronta todas né, a Mel e o Max e hoje o que nós íamos fazer galera, nós íamos nos divertir no parque galera, deixa eu abrir aqui para vocês verem, não estranha se o jogo ficar um pouco lento não galera, porque isso aqui realmente é bem pesado, o jogo dá até umas travadinhas, mas aí está galera, o belo parque de diversões ó, eu vou tentar mostrar para vocês todos os detalhes desse parque galera, Apesar que eu acho que alguma coisa vai acabar passando batido, porque realmente é muita coisa que tem aqui, ó, aqui temos uma área de dança ó, vou começar por essa parte aqui que é mais fácil mostrar, uma pista de dança, eu gostei desses vitrais ó, desse cercadinho de vidro ó, achei muito massa, É, temos aqui no parque carrinhos de pipoca galera, ó, carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce também ó, que tal de algodão doce, Maquininha de jogar aqui, daquelas de bater com a marretinha ó, essa aqui, ó, temos até alguns visitantes já, aqui temos uma área de convivência ó, tipo uma mini lanchonete, bem legal, famosa roda gigante né, bem bonita ó, Olha o tamanho dessa montanha russa galera, Olha aqui temos uma, um cercadinho aqui para criança ó, Aqueles, aquelas casinhas que criança gosta de brincar, isso aqui galera, não sei se isso aqui é uma hidromassagem, deixa eu ver, É, isso aqui é uma hidromassagem galera, você vê uma hidromassagem no parque ó, Bem diferente né, bem interessante, Aqui no meio temos fontes, mais aras verdes ó, temos vários barzinhos, deixa eu sentar aqui, É uma pena que não tem muita interação para os bebês né galera, porque não foi feito pensando nos bebês, Meu jogo ficou até um pouco lento galera, mas é porque realmente o lote é bem pesado, como vocês podem ver o tanto de conteúdo que tem ó, E esse tanto de fonte, tudo funcionando ao mesmo tempo, o jogo está ficando bem pesado, Deixa eu mostrar para vocês o carrossel galera ó, temos um carrossel aqui ó, Ah meus tempos de criança hein, adorava brincar no carrossel, Temos aqui aquele lugar que você tira foto ó, que você põe a carinha feia aqui ó, Põe a carinha aqui e tira foto, Olha que legal esse, isso aqui eu acho aqueles teatrinhos, sabe galera, aquele teatrinho infantil ó, É isso aqui, temos aqui um parquinho ó, esse escorrega aqui muito fofo ó, Olha que escorregador massa, cavalinhos aqui ó, para as crianças brincarem, E pelo menos num decimus três eles brincam, nesses pula-pula aqui, nesses negocinhos de mola, Ó, bicicletas da Kate Perry, eu chamo dela porque foi lançada no clipe dela que lançou suas bicicletas, Bom, aqui temos uma tenda de ver o futuro galera ó, todo parque tinha isso, Vocês lembram lá, bola de ver o futuro ó, na tenda ó, é bem legal, Bom galera, e como vocês já sabem, nem isso aqui é tudo decorativo, não precisa nem falar né, É um belíssimo parque, mas tudo decorativo, tem algumas atividades que os sims podem estar fazendo ó, É, por exemplo aqui pode tocar para artistas de rua, tem alguns jogos que alguns podem estar interagindo, Mas oitenta por cento desse parque galera, é decoração, E aproveitando galera, e falar para vocês que esse parque tem ele desse jeito, O decimus três, e lá é funcional viu galera, lá o parque funciona, Vocês podem andar de montanha russa, e tudo, no decimus três viu galera, Aqui no quadro ainda não lançaram não, quem sabe eles lançam um pacote né, Que você pode estar andando aí, nesses brinquedos e tudo, Ó, temos os barraquinhos de comidas aqui ó, O rinco eu tenho que contratar vendedor, se eu quiser que funcione a barraquinha eu tenho que contratar vendedor, Isso eu acho errado, eu não vou ganhar dinheiro pelas comidas que eles venderem né, Bom galera, então é isso, eu acho que deu para mostrar para vocês as coisas mais importantes do parque né, É, mas tem muita coisa aqui para ser explorado ainda, pequenos detalhes, coisas pequenos, Que vocês podem estar explorando aí, quando vocês fizerem um download beleza, O link desse parque está aí na descrição galera, Vocês tem que baixar todos os conteúdos personalizados, vai estar tudo lá no site beleza, E é muito conteúdo personalizado viu galera, é muito mesmo ó, Cada coisinha que vocês estão vindo aqui é uma coisa separada, Que no final junta tudo e forma o parque, Então tem bastante conteúdo para vocês baixarem beleza, Então se você gostou aí deste parque deixa o like aí no vídeo, Se não é inscrito se inscreve no canal, Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima! E aí E aí E aí